Música Olá, como é bom estar aqui de volta nessa pílula da transformação interior Nós que somos sementes da nova era A gente fica muito feliz de estar aqui com vocês Muito obrigado Você que está nos acompanhando Porque você se inscreveu no nosso canal do Youtube Você pode se inscrever, pode compartilhar com os seus amigos O meu nome para você se inscrever no canal do Youtube É Sinuê da Silva Vieira Lembrando que todo domingo das 11 às 12 nós temos programa na Rádio Mundial FM 95.7 E toda segunda-feira nós temos uma live aqui das 21 às 22 Quero te falar que no primeiro domingo do mês também nós temos aquele trabalho Da psicografia e psicofonia dos desencarnados para nós encarnados E todo mês nós temos vários eventos, vários cursos Inclusive um curso que nós vamos começar agora Se Deus quiser a partir de novembro, dezembro Cursos online Então quando você se inscrever no meu canal do Youtube Sinuê da Silva Vieira Você vai receber todas essas informações Para você participar deste curso e dos cursos online Você tem que se inscrever no canal do Youtube Sinuê da Silva Vieira Tá bom? Então tá bom Toda terça-feira e toda sexta-feira Essa pílula de transformação Então vamos lá Você quer fazer regressão de memória, regressão de vida passada É só você nos procurar Tá bom? A Cecília aqui conosco gravando mais essa pílula Hoje eu quero falar sobre o valor de viver Puxa, como é importante a gente viver E viver é você olhar pra frente A gente olhar sempre adiante Na verdade se você for analisar Esse é o lema da vida Aproveitar Dar valor ao que se tem Sempre querendo coisas novas Aproveitando as oportunidades É interessante Que é muito comum a gente se espelhar em seres bem sucedidos Pra trilhar o nosso caminho O caminho profissional Ou muitas vezes O caminho familiar O caminho dos nossos amigos Por isso É magnífico tudo isso A partir do momento que a gente consegue conquistar O que a gente sonha O que a gente almeja Isso é uma coisa maravilhosa Então a gente tem um sonho E a gente começa a galgar Conquistar Isso é muito bom Isso faz parte da vida Isso dá uma alegria enorme pra gente Mas Muitas vezes a gente está no caminho Daquele sonho Daquele nosso objetivo Daquilo que a gente pretende conquistar E muitas vezes aparecem Pedras Em nosso caminho As quais nós não contávamos Esses obstáculos Essas pedras E isso aqui pra nós Nos gera Uma certa Desmotivação Muitas vezes quase Um desistir do nosso sonho Aquele sonho que nós almejamos Porque a gente diz assim Puxa, estava indo tudo tão certo Tudo bem Eu me programei E de repente surge tudo isso A gente fica desmotivado Desmotivada E muitas vezes isso gera uma ingratidão E a gente olha as pessoas Que de repente conquistaram Ou estão conquistando E a gente não está Andando A gente está naquele momento de pausa Perdemos o emprego Estamos E aí começa uma desmotivação E nós Muitas vezes com aquele orgulho Com o nosso ego Nós não damos conta De tanto que nós temos Então a gente começa a entrar Por esse desequilíbrio Por esse Isso não é caminho Isso é um atalho A gente consegue Começar a ficar desmotivado Nós começamos então A reclamar de tudo Ficamos de cara feia Parece que um peso Vem sobre nós E nós começamos a ficar Deprimidos E aí você vê Muitas vezes Você começa a se comparar Você vê Muitos irmãos Que parece que Como diz até aquele ditado Nasceram com a estrela Virado para o sol Porque tudo para eles dá certo E aí você começa a se colocar Numa situação de coitado Que parece que ninguém olha para mim Tudo dá errado Quer dizer, você esquece o valor Que você tem Você esquece que você é filho de Deus Você esquece que Você também já conquistou Várias coisas E se você Começa a se comparar A gente sempre se compara Com pessoas que estão Entre aspas A gente acha Que estão acima de nós Que estão mais felizes Isso é um lê do engano Porque tem pessoas Que reencarnam Com uma prova Tremenda Uma prova Que se você olha Você fala assim Meu Deus do céu São aquelas pessoas Que a gente chama De carvão bruto Que muitas vezes Necessitam de uma carga maior De calor Para serem lapidados São pessoas que Sofrem De verdade Um pouco mais Não sofrem Tem que ter mais experiência Para se lapidarem Para que A pessoa Entre naquela caminhada E muitas vezes A gente não vê isso A gente acha que A gente é infeliz Porque a gente julga Que as pessoas Estão melhores do que a gente Ao invés da gente Olhar Aquelas pessoas Que muitas vezes Tem uma prova Muito mais difícil da gente Mas como As coisas não estão dando certo Como você está Com problemas Você está com dificuldades Sem emprego Você está com De repente doente As coisas não estão dando certo A tua caminhada Parece que Parece que está travada Mas não está Mas parece que está travada Você fica então E começa a reclamar Que você está sendo injustiçado Que acha que Deus não existe Eu acho que eu estou muito ruim Olha E a religião que você professa Então aí você começa a duvidar de tudo As pessoas bem intencionadas Que chegam para você E dizem assim Poxa, levanta Você já viu quanto você conquistou? Você fala assim Eu não quero saber disso, tá? Eu não quero saber É fácil você falar Porque você está empregado É fácil falar Porque você tem isso É fácil falar Porque você consegue Você não está na minha pele Ou seja, né? Nós não damos valor Para a gente em nada Tudo fica escuro Tudo fica amargo Tudo fica azedo E a gente esquece De movimentar a gratidão Por tudo que Minha gente Só pelo fato De nós estarmos aqui Num corpo como esse Só pelo fato de você acordar Todo dia Tendo várias oportunidades Na nossa caminhada Nós já teríamos que agradecer De repente Tudo que você está passando Você não percebeu Mas tudo que você está passando É você que está atraindo Com Através dos seus pensamentos Dos seus sentimentos E da sua atitude E você está num momento agora Onde você está resgatando Todas aquelas coisas Que você veio fazendo Porque a responsabilidade É sempre nossa E daqui a pouco Se você perceber essa experiência E tentar mudar Você vai conseguir mudar Para isso você tem que mudar Através de pensamentos positivos Sentimentos positivos E atitude positiva E vamos De uma certa forma Levantar Caiu Levanta Sujou Limpa Desorganizou Organiza Então Aí você diz assim Mas ninguém me motiva Deixa eu te falar uma coisa É você que tem que se motivar Porque Problemas Obstáculos Nós vamos ter na nossa vida Quem disse Para a gente Que vai ser fácil Só que Você precisa se dar valor Você é uma pessoa maravilhosa Você tem um potencial maravilhoso Não é porque você está vivendo Um momento difícil É um momento difícil Né Que esse momento não vai passar Porque tudo tem Início Meio Enfim E isso vai passar E você vai voltar A brilhar Agora Existem pessoas Que No primeiro obstáculo São desmotivadas Né Acham que não tem valor Né Vão para fora Para baixo E Esquecem A trajetória Da evolução Diz assim Eu tenho problema E nós não temos problema Nós temos experiências Experiências E esquecem Do valor Que tem De repente Você que está me escutando Você tem saúde Ah Você tem saúde Você tem uma família Maravilhosa Você tem oportunidade De aprender Com tudo isso Você tem conforto Você se alimentou hoje Você tem água Você tem um teto Olha quanta coisa Você tem Olha como A vida é maravilhosa A vida é para ser vivida E agradecida Pela simples Oportunidade Da gente viver Né Dá valor A esta oportunidade De estar no corpo Dá valor A união familiar Dá valor A cada dia A cada experiência A cada superação Né Aos amigos As amigas Que você tem Né E por que Minha gente Nós temos que superar Né Superar É estar acima De todos os obstáculos A todo momento O que é acima É sempre você ter pique Sempre você está motivado Para Superar esse obstáculo Pular esse obstáculo Não se deixar abater Aproveitar esses obstáculos Que são na verdade Experiências que você Deve aprender São experiências que a vida Está te trazendo Para você se fortalecer Né O lado negativo Ele é passageiro Né Só O bem É que fica Então nós temos De novo Minha gente Que ter gratidão Nós Somos um ser Um ser divino Nós temos que Dar Fazer essa gratidão Ao ser divino Né E agradecer Pela oportunidade De aprender E como eu aprendo Eu também ensino As pessoas Que estão Comigo Que cruzarem O meu caminho E as pessoas Também vão me ensinar Muitas vezes Nessa vida Do meu Deus Né Nessa vida de relação Muitas vezes Eu sou professor Outras vezes Eu sou aluno Mas nós precisamos Criar Esta consciência Né De que primeiro Eu não posso mudar As pessoas Eu tenho que mudar A mim Então Quando acontece Alguma coisa Desagradável Eu preciso levantar Com força total E na hora Que passar Essa Vamos dizer Essa tormenta Eu tenho que dizer Assim Eu vou voltar Para o meu sonho Ou se não Depois dessa tormenta Eu analisar Que eu estava De repente Não estava Num caminho Eu estava Num atalho Então Muitas vezes A vida Vem do tipo Assim Desperte Aprenda Né E quando você Desperta E aprende Você pega Mais uma bagagem Mais uma experiência E segue em frente Porque a vida O que? É seguir em frente E depois Depois O passado Passou O foco Depois que passou Não é mais Nessa experiência Que você teve A experiência Trouxe O que? Uma experiência Boa O foco Agora Primordial É no presente É no agora Né É você acreditar Na tua saúde Você acreditar Que irá brotar Cada vez mais Oportunidades É você acreditar Que você Está Se entrosando Cada vez mais Com a sua família É você Sabendo que Cada vez mais Você vai ficar alegre Né E claro E claro Nós vamos Encontrar as pedras Do nosso caminho Mas nós temos Que utilizar Essas pedras Para a construção De um grande castelo Não vamos pegar Essas pedras E colocar Na nossa cabeça Não vamos tropeçar Não Vamos pegar Essas pedras Que são joias Raras São experiências E vamos construir Um castelo maravilhoso Né Pedra a pedra Experiência A experiência Com certeza A gente pegando Pedra a pedra Experiência Nós vamos ter Vamos construir Um grande castelo Com elas E vamos ter Um futuro Maravilhoso E essas pedras Não Deixa É importante isso Essas pedras Não estão sendo colocadas No seu caminho Para atrapalhar Não Não É para que Você precisa pegar Essas pedras E utilizar Essas pedras Eu quero Te lembrar E eu estou Lembrando também Que o divino Não dá oportunidade Reencarnatória Para castigar A gente Não Minha gente Mas sim Ele dá Oportunidade Reencarnatória Para a gente Se lapidar Para trazer O nosso melhor Para fora O nosso potencial Ou seja A nossa luz Você é divino Eu sou divino Talvez Talvez Esse exato momento Que você está passando Que você está sentindo Para baixo Que você está depressivo Isso vai trazer você Quando você pegar de novo o caminho Isso depende de você Você vai que nem uma maria fumaça Ninguém mais Vai te segurar Você vai dar valor Né Então Todos nós Nesse momento Nós estamos arando a terra Para uma grande plantação Para uma grande construção Né E o cimento O cimento Que ligará Pedra a pedra É a alegria É o amor É o respeito É a paciência Então Todos nós Que estamos passando Por esse momento difícil Eu Você Todos nós A vida é assim mesmo Nós precisamos ter fé Nós precisamos Ter fé de viver Nós precisamos ter Esse cimento Essa alegria Esse amor Esse respeito Essa paciência Para que a gente conquiste Cada vez mais Uma vida de amor Uma vida Maravilhosa Bem Eu vou ficando por aqui Tá bom Até uma próxima pílula Minha gente Valeu Tchau Música Música Obrigado.